E, né, a parada do gringo, velho. Você vai gostar dessa parada, velho, ó. Tem que ter pelo menos um gringo. Se os técnicos tiverem muito caro, o donk tiverem muito caro, e se trouxer o gringo, velho? E gringo? Meu Deus, Gal. O gringo é o quê, mano? A época do júnior, velho? Mas você está falando técnico, mas... Não, não cabe o gringo aí? Rap do gringo? Ah, cara, na moral, eu tô meio cansado que eu acordei seis horas da manhã, com todo o respeito ao gringo, cara. Vai se lascar, que porra de gringo, cara. Na moral, cara, eu também não sou eu aqui que vou fazer o time, mas, porra, você está de sacanagem, cara. Dá porra, seu pai, aqui. Ô, eu vou abrir meio aqui, não me cega meio, pelo amor de Deus, mano. Se for tacar a flecha, taca bem atrás, mano, bem atrás. Vou cor de janela, mano. Vou o que, seu pai? Vai tomar no... Bora, jogando junto. Pelo amor de Deus, você só pode estar de brincadeira. Que jogo é esse que você está jogando, meu querido? Ou você está ficando de brincadeira comigo? Você está de loucura com a minha cara? Veja aí, tamo junto. A Água Potável mandou uma mensagem pelo Pix. Que isso? Calma. Manda um abraço pra galera do Pai Solteiro. Manda o Biga parar de jogar de AWP, que ele não é fotógrafo pra ficar gravando Vida Selvagem. Que isso, cara? Que isso? Vou deixar fundo depois só pra ver se arde, tá? E se você flechar pra mim? Oh, melhor ainda. Então vai, então flecha. Dois atos, dois atos. Nossa. Ué, queimou o Limas. Deu ruim, galera, deu ruim. Puxou, xoxo, miono. Como que garante? Cara, como que eu tenho? Puxou, xoxo, entra, entra dois miono. Terra, terra. Gente! Galera. Valeu, 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 valeu. Banga pra mim, banga pra mim, banga pra mim. Banga. Banga, banga. Banga aí. Não, mas você falou... Meu Deus, velho. Olha o time que ele falou, banguei, a banga explodiu. Meu Deus do céu, velho. Olha a bang que ele faz. Não sabe nem olhar e falar, banguei, a banga explode. Não. Banguei, bum, a banga. Eu tenho que tomar um time. Olha ela, olha ela. Deixa eu ver ela, cara. Que isso? Algum Nilba me mata? Vai, Nilba, me mata aí, boa. Então, como é que eles ativam as armas aleatórias? Olha, olha a pintada. Deixa eu ver minha pintada, pô. O barriga de helicóptero, hein, Limeia? Mandei mensagem, falou que tinha consulta 10. Pode jogar em Shroud. Eu falei pra você. Ontem ele teve que cobrar um pênalti, pô. Ah, é. Aí exige muito, velho. Teve que fazer consulta por causa do pênalti, pô. Existe o meu comentário, que tava muito cansado mesmo, Limeia. Porque tem que sair do quarto e ir até a cozinha pra pegar água, velho. Que barriga de helicóptero, BT. Ah, que helicóptero é grande, né? Ah, tá. Onde? 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 Ah, eu vejo ele, eu vejo ele, eu vejo ele, eu vejo ele, eu vejo ele. É brincadeira, cara. Ok. É brincadeira, cara. No cover. Tá, no HS, Limas. 1x1. Ele tá no menos 90, ele tá no menos 90. Aaaaaiiii. Ela liga de um filho, velho. Ela vem quando tá no edge. Tá vendo a CZ no pistol? Como é que foi? É só CZ, ela não tá muito forte, não. O do mal, ele ficou me tumultuando, rapaziada. E, mano, ele era uma criança ousada, esse vagabundo, velho. Ele era ousado, mano. E ele ficava me zoando todo dia. E aí, negão, você paga de piroca, né, negão? E você tem uma pecinha que eu já vi, negão, no vídeo lá. E eu falava, do mal, essa pica não é minha, do mal. Ah, é sua sim, negão. Ele ficava, é sua sim, do mal, mano. Aí teve um dia que eu me estressei com o do mal, mandei lá no grupo do time. Na época não tinha visualização única, não, pai. Chegou logo no grupo GIF, pai. Na hora que ele viu o Voldemort, ele bugou, cara. Do mal. Na hora que ele viu o Voldemort, ele bugou, mano. Não tem como não bugar, né, viado? Na hora que ele viu o bagulho e grandalhão, assim, ele falou, tá, porra, negão. Aí eu falei, é, do mal, seu filho da puta. Agora você vai lá e espalha a porra da notícia lá no TS da FPL. Porque os caras da FPL ficavam me gastando junto com o do mal, viado. Aí na hora que o do mal viu, na hora que ele viu o Voldemort, tipo, aí. Vai, Liminha, vai ter um enter, Liminha. Vai, Liminha, vai ter um enter, Liminha, vai ter um enter nessa porra. É, tô fazendo um enter o jogo inteiro. Nossa, ele tava ao ar. O meio tá jogando, o meio tá jogando. Agora a gente joga aqui. A BC é minha. Agora a gente joga aqui. Tem um cara na liga aí, senhor. Meu Deus do céu, Liminha. Mais um na liga. Meu Deus do céu, Liminha. Esse joga muito, você quer. Tá fazendo barulho. Não, Marinho, tô falando não, porra. Ô, Marinho, foi do esquerda. Ah, dá cal. Dá cal, cara, dá cal. Seus Nilba. Não serve pra dar uma cal, porra. Pra mim ele tava comendo CD. Pelo grito aí de vocês. Olha isso. Ô, Liminha, vem aí, velho.